E a propósito, quando você morava no Japão, a família de você também ficava no Japão ou você estava soltinho? Minha família não foi. Eu tinha um filho pequeno, ele tinha dois anos. Eu tinha uma esposa, ela não foi com ele para o Japão. Eu queria muito, porque precisava num determinado momento estar junto, família junto, próximo. Mas eles não foram, mas talvez isso possa ter influenciado em algo também, ou não. Para mim foi um pouco difícil, eu tenho que confessar, mas feliz pela passagem. Agora você pode conversar na internet, é outra coisa. Agora sim está mais fácil, né? Antes não tinha tanta facilidade. Sim, e agora como está a tua família, tudo bem? Sim, agora tudo bem. Estou aqui com a minha esposa, com o meu filho. Segundo ele, quer ser jogador de futebol. Também agora estou, como eu te disse no começo, com um projeto de futebol, crianças lutando campeonatos. E quem sabe a gente descobre um futuro jogador para o chinês. É ótimo, né? Se no futuro, o jogador que cresceu no time de você, chega no chinês. É muito lindo, é como você, né? Eu ficaria muito feliz, né? Mas nós sabemos que não é fácil. A carreira de jogador de futebol não é fácil. São tantos jogadores, né? Tantas pessoas que querem jogar, mas é muito difícil. Tem que treinar muito, tem que querer, tem que abdicar, não deixar de fazer muitas coisas que um adolescente, uma pessoa gostaria. Então, nós sabemos que é muito difícil. Porém, quem quer continuar no sonho, tem que, não pode desistir. O dono do time das crianças, é você ou é dono? E você ensina? Eu sou da comissão técnica. Eu sou auxiliar, mas quem dá os treinos sou eu. Eu realizo todos os treinos, parte tática e técnica. Depois, talvez, um pouco mais, talvez, treinador, não sei. Pode ser algo que eu possa começar a pensar sobre. Mas, primeiro, eu quero trabalhar com as crianças, até com um pouco da experiência que eu tive. Ensinar a elas o caminho, o que fazer, o que não fazer, o mental, saber que o mental é muito mais do que o físico. Então, com a experiência que eu tive no futebol, é tentar ajudar essas crianças. Então, eu acredito que o projeto vai ser muito além. Eu até já estou conversando com alguns clubes que eu participei, até o próprio xerife, que eu tenho um contato maior, porque o diretor técnico foi o capitão quando eu jogava. Estou começando a conversar, porque pode ser algo que pode ser feito em conjunto, junto, para o futuro. Então, você comunica com o Júlio Xelic, do Mordoba, para fazer alguma desobração? Sim, sim. Então, conversando, ainda não tem nada. Talvez, pode ser. Aí, depois, vamos ver. E xerife, o Brasil, o Real Madrid, o Real Madrid? Quando eu fui para jogar o xerife, o xerife não tinha passado para a fase seguinte, na Champions League, nem em Liga Europa, quase nenhuma. Então, a parte do ano que eu cheguei, já foi o primeiro ano. O segundo ano foi de novo, o terceiro ano. Então, foi um ano, uma sequência de vitórias. Até que chegou a chegar o meu tempo, eu gosto muito, assim, eu tenho carinho também, porque foi o lugar que talvez eu tive o melhor momento. Mas, quem sabe, um dia eu possa fazer esse contato com o chinismo. E como se chama o castelo? É o futebol, é o nome da cidade. Ah, e quantos meninos agora estão praticando? No sub-11, que é uma categoria, nós temos 32 meninos. Temos no sub-13, que é a categoria acima, nós temos 25 meninos. E agora nós vamos começar com 15 e 17 anos. Tem uma boa base, já tem em torno de uns 20 meninos. Mas a nossa ideia é aumentar, porque aumentando você cria competição e o nível aumenta. E o time tem alguma própria página do internet ou redes sociais? Tem uma página, porém eles não estão movimentando ela. O contato com eles, a questão do marketing, né? Porque é necessário ser feito, né? O marketing, mostrar vídeos, fotos. Até porque alguém quiser ver, tiver interesse. Poderia ter Instagram, né? Por exemplo, e às vezes aparece você, então a torcida dos chineses fica feliz. Eu vou estar mais ativo nas redes sociais. E tudo que eu fizer agora, que eu vou colocar tudo no meu Instagram pessoal, que eu vou abrir ele, a página, vou deixar aberta. Tudo eu vou repassar para o Twitter. Até para, como você disse, para as pessoas que sempre me acompanharam, sempre gostaram de me acompanhar nas redes, no Twitter. Para saber como eu estou, o que eu estou fazendo. Eu sei que às vezes tem dificuldade em ensinar as crianças, mas apesar da dificuldade, você está desfrutando? É, realmente é difícil, porque nós temos que entender que não são todos que têm o talento. Algumas crianças têm muita dificuldade, outras têm muita facilidade. Então, é o momento de também saber quando cobrar, qual menino cobrar, o que ensinar. Até aprender a saber falar com elas, né? Porque às vezes uma palavra você pode desanimar a criança, a criança fica triste. Então, a gente não quer fazer isso. Então, a gente quer sempre motivar elas, né? Para dar o melhor. Então, eu estou aprendendo muito, eu estou estudando. Estou estudando sobre isso, sobre essa mentalidade das crianças. Opa, no Japão, você tem experiência. Então, você pode contar da experiência. E também, eu sei que apesar da dificuldade, também você sente, tem alegria para ensiná-las, a criança. Então, sim, estou muito feliz de saber isso. Ah, agradeço. Eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado. Eu estou como se fosse da mesma maneira que eu cheguei no chimismo. Nervoso, claro, um pouco nervoso, porque são crianças, né? Então, a gente tem que sempre saber a forma de lidar. Mas, muito feliz, eu acredito que nós podemos fazer algo que pode ficar até na história, não da cidade, talvez até subir um pouco o nível aqui do nosso futebol, pensando em Brasil. Bom, passo a passo, vamos saber. E também, ficaremos muito felizes se você contar da experiência no chimismo, a criança no Brasil, né? Eu sempre, sempre que posso, eu mostro vídeos, principalmente da torcida, que eu acho que eu não vi igual o tempo todo apoiando, mesmo no mau momento, apoiando, querendo a vitória a todo momento. Então, eu mostro vídeos para eles e falo, olha só, isso aqui é para vocês aprenderem. Pode ser um dia vocês estarem ali. Você está ali jogando, tantas pessoas torcerem para você, todo mundo feliz, bandeiras, bateria. A torcida do chimismo lembra muito a torcida brasileira. Acho que talvez por isso também que eu me identifiquei tanto. É diferente, para mim é diferente, o chimismo é diferente. Para mim o chimismo é, sim, talvez a maior torcida do Japão. E, bom, finalmente você pode ter enviado alguma mensagem à gente do chimismo, torcedor? Eu gostaria primeiro de agradecer, agradecer a torcida do chimismo, a todos que há 10 anos atrás me acolheram, me levaram como família. Eu me senti como um torcedor do chimismo dentro do campo. Eu levo isso guardado no meu coração. Eu sei que já se passaram 10 anos, a torcida, muitos mudaram, são meninos novos, pequenos que cresceram, mas aqueles ainda que lembram de mim, eu fico muito feliz de saber que eu pude levar um pouco de alegria para eles. E que ainda hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, o Jimmy aqui, o Jimmy Chan, ainda estará torcendo para o chimismo. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, eu que agradeço. Agradeço, bom trabalho aí e um bom resto de dia aí para vocês. Estamos aqui na torcida, para o chimismo fazer boas contratações. Ok, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.